O que chama muito a atenção é o nível da dor. Tem até mesmo pacientes que precisam tomar medicações com potência semelhante à da morfina para conseguir controlar esse tipo de dor. E o pior de tudo isso é que, sem tratamento adequado, o paciente pode desenvolver um quadro que, mesmo depois da infecção, a dor ainda se persiste. E isso a gente chama de Neuralgia Pós-Herpética.